Salve, salve rapaziada! Pra quem não me conhece, meu nome é Jonas Larri e hoje tá começando mais um vídeo no canal. Vou tá explicando pra vocês o que acontece depois da seleção complementar, beleza? Roda a vilheta! Nós graduados, nós graduados, somos irreflexíveis, somos máquinas de combate, indestrutíveis, nada importa! Então, como vocês podem ver na descrição do vídeo, vou tá explicando pra vocês o que acontece depois da seleção complementar. Isso é muito importante, a rapaziada não sabe o que acontece depois que você faz sua apresentação, passa pelos exames, passa por todas as etapas e fica na curiosidade o que vai fazer, o que deve fazer. Então hoje eu vou tá explicando pra vocês o que vai acontecer depois da seleção complementar. Mas antes disso, deixa o dedo no like, se inscreve no canal que vai tá fortalecendo a gente bastante aqui no vídeo. A gente tá na rede vizinha também, no Instagram, TikTok, é o mesmo nome, Jonas Larri, segue nós lá pra tá fortalecendo, beleza família? Então é isso, vamos lá. Rapaziada, é o seguinte, a seleção complementar, ela é uma etapa, como você já sabe, vocês vão, leva a documentação de vocês. Pra quem não sabe, é a última etapa que vai decidir tudo, se você vai ficar no exército, entendeu? Se você vai servir, se você vai embora, se vai ser designado pra um AOM. Depois disso, que você passa por essa etapa de documentação, entrevista, exames. Depois que você passa por essa etapa da seleção complementar, você vai ser designado pra uma companhia. Como é que vocês sabem que é uma companhia? Uma companhia, pra quem não sabe, existe o batalhão, né? E dentro do batalhão, existe essa companhia. Primeira companhia, segunda companhia, terceira companhia, CCAP. E o que é que vai acontecer? Chegando na companhia, vocês vão receber fardamento, vão passar por outras etapas, vai ver quem é eletricista, vão ver o pessoal que sabe cozinhar. Pra ir puxando pra outros lugares do batalhão. Vocês tem que estar engatilhados já a conta bancária de vocês, que isso vai ajudar bastante. No meu caso, eu não tinha conta bancária, e aí eu tive que fazer, é um processo doido, pra você poder receber o dinheiro de vocês, né? Vocês vão começar a ordem unida, vai ter o processo do pessoal que sabe cozinhar ali, né? Dentro da companhia pra ser, ou no caso, pra ir pra outra companhia. Então, mais ou menos é isso, rapaziada. Não tem muito segredo. O mais difícil ali é a seleção complementar, que vai decidir se você vai ficar ou se vai embora. E rapaziada, chegando na companhia, vocês têm que mostrar o que vocês sabem fazer. Se você é eletricista, se você é corredor, um bom atleta. E aí, é a hora de vocês demonstrar mesmo, que vocês são diferenciados. Na minha turma foi assim também. Teve cara que não sabia fazer nada, e teve outros caras que tinham curso. Sabia desenrolar em outras coisas. Porém, não era um cara audaz. E pelo fato dele não ser audaz, não demonstrar o talento dele, ele acabou indo embora. E ficou o cara que demonstrou que queria. No caso, mostrar querência. Rapaziada, vocês têm que mostrar querência, pô. Chega lá com raça, chegando lá, é a oportunidade que vocês têm que demonstrar que vocês são diferentes. Ajudar a família de vocês. Vocês têm que ser fortes psicologicamente. Eu sempre vou falar aqui, não adianta vocês serem fortes só no físico, sendo que vocês não são fortes psicologicamente também. Então, guerreiro, pegue esse bizu. Fica bizurado. Não vai dar uma de bizonho lá. Não vai ficar fazendo perguntas bestas. Seja um cara diferente. Gente, eu sempre vou falar isso aqui. Eu não vou me cansar de falar de vocês serem diferentes, porque eu sou do interior. Cheguei lá, fui diferenciado. Eu já tinha curso de bombeiro civil. Isso me ajudou bastante. Na hora que eu cheguei na seleção complementar, depois da seleção complementar, no caso, né? Cheguei lá na companhia. Aí o sargento veio perguntar pra mim qual era a minha habilidade. Aí eu falei, sargento, eu sou atleta. Eu corro pra caramba. No caso, eu nem corria muito. Então, eu já fui diferenciado de outros rapazes lá, tá ligado? Eu já fui. Eu fui, tipo, separado pro lado dos que ia ficar. E os que não sabia fazer nada, os que não tinha nada, já ficava no canto do pessoal que ia embora. Muitas vezes também o camarada, ele tem curso, ele era muito inteligente, sabe desenrolar em várias coisas. Mas o cara fica aqui, mano, fica lá parado, não fala nada. E aí acaba indo embora por falta de consciência ali, por falta de atenção, que o camarada não teve. Lá no meu Instagram, eu tenho uma página profissional, que é Guerreiro Audaz. Me sigam lá, vocês vão estar por dentro de tudo. Por que Guerreiro Audaz? E surgiu disso. Porque um Guerreiro que é audaz, ele é diferenciado, é um cara que é proativo, é um cara que se destaca positivamente. Os sargentos, os superiores, eles gostam disso. O cara que é diferenciado, o cara que é bom, o cara que se destaca. É isso que vocês têm que ser. Peguem esse bizu, levem pra vida de vocês. E é isso aí, galerinha. Hoje finalizou mais um vídeo no canal. No próximo vídeo eu vou trazer como é o internato. Como é que funciona o internato. Eu vou estar explicando pra vocês tudão aqui dentro. E vocês ficam ligadinhos pra vocês não perder nada. Eu vou pagar o bizu certo, do que vocês devem levar, o que vocês devem fazer, principalmente. Eu tenho um grupo, um grupo VIP, que tá na descrição do vídeo também. Entram lá, a gente vai estar ajudando vocês, vai estar pagando o bizu master. O pessoal que tá nesse grupo, eles recebem o vídeo primeiro. As primeiras informações. Selva pra quem de selva. E vamos lá, let's go. Nós graduados, nós graduados, somos irreflexíveis. Somos máquinas de combate. E destrutíveis. Nada importa.